O que é o suco do milagre? Eu falei, ah, é alguém que encomendou? Ele falou assim, não, não, é porque vocês foram lá visitar a minha cunhada. E eu falei, não, mas não entendi, né? Aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, isso aí tá valendo ouro, porque aqui é a terra do Caju, mas há muitos anos não vai Caju. Ele falou, então, uma equipe de vocês esteve lá na casa do meu irmão, e a minha cunhada é cheia de problema aqui. Ele falou assim, eu falei, o que significa isso? Ele falou, não, ela já fez cirurgia, ela é cheia de problema, ela é cheia dos caroços. E os amarelinhos foram lá, eles viram o pé de Caju do meu irmão, pediram o Caju, só que o pé estava seco. E aí eles viram a minha cunhada, ele contou dos problemas dela e os amarelinhos disseram assim, nós podemos orar pela sua esposa? E os amarelinhos oraram por ela, né, para que Deus a curasse. Eu falei, ah, quem que é a sua cunhada? Ele falou, a Francisca, eu falei, ah, eu vi ela lá no posto de saúde, eu estava com a doutora. Ela foi lá fazer ultrassono, foi? Ele falou, então. Eu falei, mas o exame dela não deu nada. Ele falou, então. Aí ele me mostrou os cajus, a sacola cheia de casa. Ele falou, meu irmão pediu para trazer para vocês aqui, para agradecer. Porque a minha cunhada foi curada e esses são os cajus que brotaram no pé que estava seco. E as atividades das visitas começam cedo pela manhã. Os amarelinhos tomando as ruas de Monsenhor Hipólito. Angelina! Oi! E a gente está a caminho da comunidade rural Arueira. Você vê a frente o ônibus escolar da cidade. E nós somos gratos ao Senhor por essas parcerias que acontecem. Porque quando nós chegamos em alguma localidade, sem o apoio da prefeitura, seria muito difícil nós realizarmos tudo aquilo que realizamos. Então fica aqui a nossa gratidão pela prefeitura aqui em Monsenhor Hipólito por nos ceder não apenas as escolas para ficarmos, mas os ônibus escolares que nos ajudam nos transportes, nos cedem a praça. Enfim, os postos de saúde. Então essa parceria é muito apreciada. E o trabalho nas comunidades rurais é uma outra área de atuação muito importante realizada durante os impactos. E hoje nós estamos indo com a equipe de saúde para essa comunidade. E o Instituto Água Viva é mais uma vez presente conosco aqui no Impacto. Para aqueles que não sabem, o Instituto Água Viva é um instituto que pertence à empresa Forteleve. Uma empresa que além das soluções de armazenamento de água, como as caixas d'água da Forteleve, Forteleve atua também em outras áreas de tecnologia e pesquisa e são parceiros preciosos. Eu quero deixar aqui um abraço especial ao irmão Antônio e a toda a família da Forteleve que tem nos apoiado também no Projeto Mais Água. Celebramos ao Senhor por todas essas parcerias que possibilitam que o impacto e outras ações aconteçam aqui no sertão. Nós chegamos aqui à comunidade rural e estamos aqui com uma amiga preciosa, a Fernanda, que atua na área da odontologia. Ela é dentista, mas ela reside no sertão, missionária, separada pelo Senhor. E nessa edição ela está à frente da equipe da saúde. Hoje, conta para a gente, Fê, o que é que você tem visto, o que é que tem significado a presença da área da saúde nos impactos, como isso tem servido à comunidade local? Bom, para a gente é um privilégio estar servindo a Deus através de nossa profissão. Eu sempre falo com os impactantes da área da saúde que nós somos muito privilegiados porque muitas das vezes a gente consegue entrar em muitos lugares que o Evangelho por si só não entra. Então, através de nossas profissões, levamos uma melhora para a saúde dos pacientes. E além do Evangelho, levamos o amor de Deus até as pessoas. E temos visto muitos testemunhos, muitas oportunidades que nós temos de oração. pessoas têm relatado que elas têm se sentido melhores e para a gente é um privilégio fazer parte disso. E nessa edição, a gente está com uma equipe de saúde de quantas pessoas, mais ou menos? É quase 40 pessoas. Entre eles, nós temos médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, fonodiólogos, nutricionistas. Então, eu acho que essa edição é a edição com o maior número de agentes da área da saúde. É verdade isso? Isso, é verdade. Matemos o recorde. É verdade, porque até hoje a gente tinha uma certa dificuldade, a gente precisava de esforços maiores. E Fê, eu acho que a gente perdeu a conta de quantos impactos você participou. Você tem isso na cabeça? Esse é o seu? Desde janeiro de 2015, né? Quase, praticamente, desde o início. É o sexto, é isso. É o sexto, tá? Bom, foram seis edições. Existe alguma história, algum caso? Existem muitos, né? Mas se você pudesse compartilhar com a gente de uma história, de um caso que te emocionou, algo que está na sua memória. Bom, já pegamos casos de criança com os dentes anteriores todos escariados, né? E ela tinha vergonha de sorrir. Então, a gente conseguiu, através dos profissionais da odontologia que participaram do impacto, fazerem a restauração dos dentes da frente e a criança voltar a sorrir e ter a estima dela recuperada. Como é que uma criança dessa consegue se alimentar? Ela devia sentir dores o tempo todo? Sim. Tanto com água, né? Com bebidas geladas, quentes, doces. A questão das cáries é algo bem prevalente aqui. Ontem mesmo, no primeiro povoado, a gente pegou uma criança de oito anos de idade, né? Sendo que o primeiro dente permanente, ele nasce em torno dos sete anos. E a criança, já com oito anos, já precisou extrair o primeiro dente permanente, porque já estava todo careado, sem chance de recuperar. Eu sei que existem diversos desafios de se praticar a odontologia no sertão, mas a gente tem uma parceria, né? Nós temos uma parceria muito preciosa, né? Junto ao Instituto Água Viva, aos nossos amigos da Forte Leve, que eles cedem a sua van odontológica, né? É uma clínica móvel? Sim. Se não fosse esse recurso, se não fosse essa van, que outro tipo de instrumentos, aqueles que atuam na área da odontologia, eles poderiam mesmo assim praticar, fazer a sua intervenção? Então, né? A gente está com a parceria com a van do Instituto Água Viva desde 2016, né? E veio facilitar muito o nosso trabalho, porque a maioria dos interiores que a gente vai atender, né? Porque o nosso foco é mais no interior do que na cidade. Sim. E a maioria dos interiores não tem consultório odontológico. Então, assim, para o donto fazer um trabalho mais efetivo, é necessário ter o consultório. Então, com essa parceria do Instituto Água Viva, nos facilitou muito, conseguimos abençoar, atender muitas pessoas, né? E sem consultório fica mais complicado, né? Hoje eles até adquiriram mais um consultório portátil, então a gente anda com dois consultórios, né? Um móvel, né? Que é dentro da van e eles têm um portátil que a gente consegue montar em alguma sala. E assim, para nos facilitar mais, se tivesse mais consultórios portátil, né? Que são um equipamento que vira mala, tem a maca também, todas são, todo portátil. E a gente consegue adaptar em qualquer lugar para fazer mais atendimento. Uma sala? Uma sala. Uma tenda? Sim. Um espaço, qualquer espaço que estiver disponível, mais fechado, a gente consegue fazer os atendimentos. Como é que a gente consegue esses consultórios portáteis? Vem de fora? Vem de no Brasil mesmo. No Brasil? Tem algumas empresas que vendem. Se você conhece alguma empresa... E uma curiosidade, em média, em cada impacto, são quantos atendimentos? Em média, por cima? Em média de 1.500 procedimentos, 1.500 pessoas, né? Que são atendidas pelo impacto. A gente já bateu um recorde que foi em queimada nova, que foram quase 3 mil pessoas atendidas pela equipe da saúde. Massagear, que é muito trabalho. É muito trabalho. E vale a pena? Muito. Sempre vale muito a pena. É muito gratificante, né? Eu sempre falo que a gente vem achando que a gente vem abençoar o povo, mas a gente é muito mais abençoado. E a gente sai daqui, sim, com uma bagagem muito maior, muitas experiências que a gente carrega para o resto da nossa vida. E a gente nunca é a mesma pessoa, né? E cada vez que a gente vem, são experiências diferentes, né? E vale muito a pena. Então, eu quero mais uma vez reforçar esse convite. A você, irmão, a você, irmã, que é da área da saúde, médico, enfermeiro, dentista, nutricionista, fisioterapeuta. Fica aqui esse convite. Por favor, considere estar conosco ou estar em outra ação, porque o sertão é vasto, os campos estão brancos. Pela graça do Senhor, nós não somos os únicos a estarem envolvidos com uma ação similar. Então, por favor, ore e considere estar conosco ou em outro lugar, servindo ao Senhor e servindo a este povo que por tanto tempo tem clamado. Equipe da saúde! Boa noite!